Oi meninas e meninos, bom dia! Olha a Mara aqui, Mara Silva, dicas e receitas chegando para mais um vídeo. Mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui, mais uma manhã e eu quero viver esse dia com alegria. Desejo para vocês um ótimo dia abençoado e um sábado maravilhoso. Eu acabei de fazer um cafezinho para mim, cuidei dos passarinhos, já estão lá fora. O que não deu para eu colocar, o Júnior colocou. Estou assistindo aqui uma TV, olha. Luna está pegando sol e estou aqui sentindo dor, mas estou tentando. Aí eu quero comer uma torradinha, estou enjoada de biscoito, de pão de forno, aí eu quero comer torrada. Então, vamos lá na cozinha? Hoje eu amanheci com muita dor, tem hora que eu consigo andar sem segurar, mas eu já me esforcei muito hoje. Vai para lá, pega uma gaiola, volta para cá, pega outra gaiola, né? Eu arrumei a mesa ali para eu tomar café. E agora eu cortei os pãezinhos ali e vou botar na e-fry para fazer uma torradinha. Mas vai deixando um like, um comentário nesse vídeo. Ignore minha cara que eu não fiz nada, never, nada, não tem como, né? Fui cuidar dos passarinhos primeiro. Aí arrumei a mesa aqui, olha, para tomar café, já fiz o café. Aí vou fazer as torradinhas, que eu quero comer uma torradinha. Estou sem fome, então vou comer uma torradinha que é mais leve. Mas tem pão de forno ali, tem biscoito, né? E pãozinho da semana ontem acabou. No junho ele vai comprar mais. Ontem ele saiu, não deu para ele passar na padaria, né? Mas é isso. Deixa eu acender a luz aqui. Desculpa de não ter tido o vídeo ontem, porque ontem não deu para eu gravar. Meu fogão está limpo, que eu limpei. A louça foi eu que lavei, ó. A loucinha já guardei o estalé. Ó. Já guardei o estalé. Agora falta só guardar a loucinha. Terminei de fazer o café. Tá? Agora eu vou... Aí cortei esses pãezinhos para fazer a estorradinha. E eu vou colocar na e-fry agora. Que ela é mais rapidinha. Estava aquecendo a e-fry, né? Vou jogar aqui na e-fry. Ó. Joguei aqui. E quando eu pego o peso é pior, né? E esse telefone aqui pesa horrores. Mas vamos ver se eu consigo colocar aqui. Eu vou diminuir aqui, aí é frio para não queimar a minha estorrada. Porque o pão já está durinho, né? Ainda queimando. E é isso. E vamos lá? Ver se eu consigo colocar ali. É assim, na dificuldade, né? A gente não podemos desistir. Eu poderia ficar só deitada de repouso. Fico sim, mas tem hora que a gente também temos que movimentar o corpo. Né? Temos que movimentar, porque senão depois fica pior. Mas deixa eu colocar aqui. Pronto. Ó. Pronto. Tá ali. E é isso, pessoal. Tô aqui sozinha. A Ana Carla saiu ontem. Acordou. Quase nove horas. Tomou café. Saiu. E até agora não voltou. As pessoas que não têm responsabilidade, é fogo. Às vezes, a gente quer... Quer passar o quê? Quer passar uma experiência de vida para a pessoa. Quer dar conselhos para as pessoas. Mas as pessoas não querem. Elas querem viver a vida sem rotina. Sem responsabilidade. E quem vive assim? Tem pessoas que vivem assim. Sem rotina, sem responsabilidade. Aí, quando a pessoa está com uma responsabilidade, né? Que tem que fazer uma coisa, fazer outra. Não está aberta a ficar à vontade. A pessoa não quer seguir as coisas certas. Aí, às vezes, a gente fala, dá um conselho. A pessoa não quer. E só na gente falar, a pessoa se incomoda, né? E ela saiu ontem e até agora não voltou. Mas não se assuste. Não aconteceu nada com ela. Está na casa de alguém. É, porque ela tem assim, ó... De parentes aqui em Duques de Caxias. Cada lugar mora um primo, mora uma tia, mora um conhecido. Então, aqui tem muito lugar para ela ficar. Então, na rua ela não está. Não aconteceu nada. Simplesmente não voltou para casa. Não deu uma satisfação. Não deu uma ligada. Né? É simplesmente assim. Pessoas que não têm responsabilidade. Né? Ela está aqui em casa desde dezembro. Pediu para ficar aqui. Eu deixei. Né? Está com a minha chave. Não estava presa aqui. Eu sempre falei para ela. Você pode ir para onde você quiser. Só avisar, né? Não, não vou voltar para casa hoje. Porque a gente se preocupa. Né? Então, ela tem essa mania de fazer isso. De ficar um tempo na casa das pessoas. Depois, e depois do nada, vai embora. Não dá satisfação. Larga a roupa para lá. É assim que ela gosta de viver. Beleza. Aqui em casa, já falei para vocês que ela não estava presa. Ela ia para a igreja. Né? Quando eu saía para os lugares, ia comigo. Mas não está bom, né, pessoal? Não está fazendo farra. Não está na farra. Vai sair, Jânia? Agora? Aqui em Caxias mesmo? Ah, vai lá no Bruno? E depois? Mas não traz pão de goiabada não, tá, Jânia? Faz aqueles pães pequenininhos, aqueles coisinhas. Mas não traz pão de goiabada não, porque... Acabou o meu remédio de tiroides. Eu tomei o último hoje. Pressão tem. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Vocês estão vendo? O Júnior chegou agora. Vai sair. Avisou lá que você está indo? Chegou. Tá? Então, é isso. Já? Vai com Deus. Então, é isso. O Júnior tem 30 e poucos anos. Meus filhos são criados assim. A dar satisfação. Não é porque já é de maior que já é um homem que não tem que dar satisfação. Sabe o que significa isso? Isso é respeito. Né? Mãe, eu vou ali, depois eu vou lá e depois eu vou cá. Tem remédio aí, mãe? Tá precisando disso? Então, meus filhos foram criados desse jeito. E aí, a Ana Carla está aqui desde dezembro, passando para ela noções básicas de limpeza, se cuidar. Não preciso falar nada que vocês veem aí no vídeo, né? Então, eu só estou comunicando para vocês. Se por acaso vocês não veem a Ana Carla aqui no vídeo, é porque ela foi embora. Né? Eu já estou acostumada. Nada, nada me abala nessa vida. Nada me abala nessa vida. Se eu consigo, com a graça de Deus, meu Pai Maior, lidar com a dor da perda do meu esposo, se eu consigo lidar com esse atropelamento que aconteceu comigo, sempre pedindo força para o Senhor Jesus, é apenas um detalhe. É só para vocês verem. Às vezes a gente quer ser boa para as pessoas, mas as pessoas abusam da bondade da gente. Mas, tem aquele ditado, né? Deixa eu olhar aqui. Tem aquele ditado. A gente faz, 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 mas você não espera reconhecimento daquela pessoa, não, hein? Né? Você não espera, não. Porque muitas não reconhecem. Mas está tudo bem, né? Quero mais que Deus abençoe a vida dela, né? E eu só gosto das coisas claras, né? Seria mais bonito da parte dela falar, Mara, estou saindo, mas não volto hoje, tá? Vou ficar três dias fora, vou na casa de fulano, beltrano, ciclano. Seria melhor do que fazer esse papel? Né? Mas está tudo bem. Estou esperando ela chegar aqui. Não sei quando vem. Eu só quero minha chave, né? Não sei quando vem, porque ela costuma fazer isso. Ela fica na casa das pessoas e larga tudo para lá. Larga a roupa. Larga tudo. Aí fica, daqui a pouco, passa uma semana, 15 dias, e ela vai buscar. Entendeu? Estou esperando ela aqui para mim pegar as roupas dela. Né, Ana Carla? Pode vir buscar sua roupa. Não tem problema nenhum. Né? Pode vir pegar essa roupa. Mas eu já era para estar acostumada. Ignore a Luna. Pera aí, pessoal. Mas é isso, pessoal. O que eu estou falando para vocês, né? Tem pessoas que não têm responsabilidade na vida. Tem pessoas que não querem ter responsabilidade. E vivem essas vidas loucas, sim. Tem paradeiro. Hoje está aqui. Amanhã está lá. Ela sabe, não tem mais responsabilidade, né? Então, ela é desse jeito. Ela não tem responsabilidade. Vocês veem no vídeo, né? Não tem responsabilidade. Ela está muito bem que a moça que mora com o primo dela, a Ana Maria, botou nos comentários. Não sei se vocês leram uma vez aí. Que ela foi embora da casa dela também do nada. Né? E é isso que ela faz. Não dá satisfação. Quer dizer, a gente acolhe na nossa casa. Né? A pessoa depois vai e age desse jeito. Mas está tudo tranquilo. Não esquento, não. Porque a filha dela morou comigo três anos. Aprontou comigo também. Também não esquento. Sabe? A gente tem que se acostumar com as coisas da vida. Que nem todo mundo tem o mesmo pensamento do outro, né? Tem pessoas que querem responsabilidade. Outras querem viver assim, ó. Né? Viver assim. Sem responsabilidade. Sem rotinas. Porque nós temos que ter rotina. Rotina de quê? Fazer comida, de arrumar a casa. De cuidar do corpo. De cuidar do cabelo. Né? Eu quero pintar meu cabelo. Mas no momento eu não estou podendo pintar. Mas eu vou dar um jeito de pintar meu cabelo. São as rotinas. São as coisas que a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Vocês são servidos tomar um cafezinho? Cafezinho só camara. É. Cafezinho só camara. Vamos lá. São servidos. Enjoei de leite. Não estou conseguindo tomar leite. Muito difícil. Só se for puro. Então, pessoal. É isso. Olha como é que ficou a minha torradinha. Eu amo a torradinha. Aí é isso. Né? As pessoas não... Aí quando a gente quer ensinar costumes, valores. Quer... Dar um conselho para o bem. A pessoa não quer. A pessoa não quer. Então, isso incomoda a pessoa. Porque você está falando. Está dando um conselho. Está explicando as coisas da vida. A pessoa se... Fica incomodada com aquilo. Não quer ouvir. Então... Vai com Deus, né? Estou esperando ela vir aqui. Para pegar as coisas dela. Né? Porque... Se eu conheço a peça. É assim que ela faz. Né? Eu só quero o quê? Minha chave. Né? Minha chave. Mas... Estou chateada não, pessoal. Sabe por quê? Eu não sei se acontece com vocês isso. Porque eu já sei o que vai acontecer. Quando a pessoa pensa que vai dar uma pancada nas minhas costas. Eu já estou preparada. Já estou com aquela armadura aqui. Que eu nem sinto a dor. É. E eu falei essa semana para ela. Eu falei assim. Eu estou sentindo que você vai me trair. Eu estou sentindo que você está mentindo para mim. Eu estou pegando mentira de Ana desde a semana passada. Ela saiu de manhã. Só chegou quase 5 horas da tarde. Entendeu? Então, a pessoa vai ligando uma coisa com a outra. Por que que não chega para a pessoa e fala? Então, é tudo mais fácil, né? A pessoa chegar. Olha, não vou ficar mais. Não quero. Vou para outro lugar. Tá? Muito obrigada por ter ficado aqui na sua casa. Eu ia falar o quê? Obrigada a você por ter ficado aqui comigo. Ter me feito companhia. Né? Beleza. Eu sempre falo isso. Se quiser ir, vai. Não tem problema. Agora, não me sacaneia. Não me faça de otária. Não me faça de palhaça. Que não está escrito aqui otária. Aqui na minha testa. Aí, sabe? Mas, está tudo bem. Está tudo bem. Se eu consigo lidar com a dor da perda. Com a dor do atropelamento. Que está terrível. Mas, eu estou fazendo força. Para andar devagarinho. Lavo uma loucinha. Faço um cafezinho. Faço uma torradinha. Cuido dos passarinhos. Eu não vou ter força para outras coisas? Pegue esse exemplo meu, hein? Pessoal. Não deixa nada abalar vocês. Nada. Nada abalar vocês. Entendeu? Se pegue com o Senhor Jesus. Ele que vai te fortalecer. Para as pancadas da vida. Né? De outro lado. Estou tranquila. Sossegada. Calma. Tranquila. Né? Ellen Roberta. Beijo para você, Ellen Roberta. Pega esse exemplo. Né? A vida é assim. Né? Mas. Pessoas que não gostam de mim aqui na plataforma. Eu sei que tem. Que fica aí, ó. Na moita. Pensa que vai me ver destruída. Não vai não. Porque eu tenho a força que o Senhor Jesus me dá. Eu tenho a força. Eu tiro força daqui de dentro. Chego aqui com a cara limpa. Para dar um sorriso para vocês. E para falar para vocês. Não deixar nada abalar vocês. Porque a mim não abala. A mim não abala. Não abala mesmo. Né? E eu vou ficando por aqui para tomar meu cafezinho. Delícia. Delícia de torradinha. Depois eu vou arrumar minha cama. Vou descansar um pouquinho. Aí depois eu faço mais alguma coisinha. E se dá para compartilhar com vocês. Eu compartilho. Mas, ó. Um sábado abençoado e maravilhoso para vocês. Não deixa ninguém botar vocês para baixo. Não deixa a tristeza derrubar vocês. Não deixa. O que a gente faz com a tristeza? Dá um local. Sabe? Um local nela. Dá de direita na tristeza. E bota para fora a alegria. Beijo, minhas maretes. Muito obrigada pelo carinho. E até o próximo vídeo. Tchau.